Eu acho que o que a gente está assistindo é um grande colapso. É um grande colapso de todos os grandes sistemas que meio que regem a nossa civilização, a nossa sociedade. Quando você vê isso acontecer, você vê isso levantando do chão, é uma surpresa, porque não parecia possível, até outro dia o discurso era que o brasileiro estava satisfeito, os governos com esses recordes de popularidade. Por que de repente começa isso? A partir do momento que as pessoas enxergam a possibilidade, a mudança é muito rápida. Colapsos são assim, colapsos são desmoronamentos. Quando a Revolução Industrial chegou, o que aconteceu não foi só uma troca de camisas, tipo sai o nobre e entra o burguês. E muda a lógica de tudo, mudam as estruturas, mudam o jeito de se organizar, muda o jeito de distribuir o poder. Quando tinha manifestação na rua nos anos 60, era contra um inimigo muito real, muito palpável, que era a ditadura militar. Bom, deu errado, né? Tipo, a gente quer democracia. Ah, beleza, vamos te dar uma democracia. Então tem eleição a cada quatro anos, imprensa relativamente livre. Mas, pô, a lógica tá ruim, né? Não é suficiente. Então talvez seja menos ingênuo você não ter uma plataforma clara. Talvez seja menos ingênuo você falar assim, eu quero ser melhor tratado. Uma coisa que eu tô achando linda nessa história é que não tem nome ainda, né? E ninguém chegou a um acordo sobre como chamar isso, né? Eu acho que isso é um reflexo do fato de que cada um tá lá por um motivo mesmo, né? A ideia de que é contra tudo. É contra uma lógica. É contra o jeito do mundo funcionar. Todo mundo sabe que viver na cidade tá ruim, que o trabalho tá ruim, né? Que tem uma dificuldade planetária de encontrar sentido nas coisas. Isso tá acontecendo num momento em que as pessoas estão mais conectadas do que nunca na história. E essa conexão gigante, ela cria possibilidade pra algumas coisas que eram impossíveis em toda a história. O jeito de se relacionar com as tecnologias muda tudo, né? Muda tudo o fato das pessoas estarem gravando com câmera. E daí você tem as imagens do policial quebrando o próprio vidro. Você tem as imagens de cada absurdo que aconteceu. Você tem fotografia do casal que tinha entrado no bar pra tomar uma cerveja e saiu... Foi arrancado de lá os tapas por policiais que tinham reconhecido eles na manifestação, né? E daí foi demais, né? E daí as pessoas viram aquilo e falaram assim, pô, daí não pode, né? O grande catalisador dessa história foi o jeito que a polícia reagiu. Talvez o jeito que o Estado reagiu. E eu acho que isso foi muito motivador pra todo mundo sentir que ia pra rua. Tinha mais gente ontem na rua por causa da violência policial do que por causa dos 20 centavos da passagem. Eu acho que tem uma questão geracional aí mesmo, né? Grandes manifestações são puxadas por jovens. É assim que acontece. As pessoas mais velhas têm mais a perder. Então os jovens puxam as coisas, é sempre assim. Agora, eu acho que a natureza do que tá acontecendo é justamente a falta de líder, né? Os líderes foram rejeitados pela massa, né? As pessoas não querem... Elas não se reconhecem nas estruturas tradicionais. A gente não quer as suas soluções. A gente quer outra coisa. E daí eles falam, pô, vocês querem o quê então? Não sei. Então, eu tô acompanhando as manifestações todas em Campinas, que eu estudo lá. Mas eu tô acompanhando tudo e dessa vez eu vim pra cá pra apoiar. E eu tô vendo que não é só a questão dos 20 centavos. É tudo que tá errado no Brasil há muito tempo. E é essa hora que todo mundo teve coragem de sair nas ruas pra falar mesmo e lutar pelos seus direitos. Os metrôs são horríveis. A qualidade de trem é péssima. A gente fica se escondendo atrás dos novos vagões maravilhosos, brilhantes. Mas, ao mesmo tempo, a Sé é um inferno às seis da tarde. Não dá pra andar lá. A Barra Funda é um inferno. A gente precisa juntar essas vozes. Uma voz sozinha não faz nada. Mas mil vozes, 20 mil vozes gritando a mesma coisa, pedindo pela mesma coisa. E quem sabe a gente consegue fazer esse governo olhar pra nossa cara e parar de ser omisso e participar um pouco do que é a vida da população, que é esse nosso sofrimento. Eu resolvi me unir também, trazer a minha palavra, trazer o meu grito, trazer a minha presença, trazer o meu cartaz. E gritar também e dizer, eu não tô contente. Tô achando que é um momento histórico que a minha geração tá vivendo, a juventude. Gostaria de contar um legado que a gente pôde mudar, transformar, entendeu? Através de ação. Vim pra rua, mostrar a verdade, mostrar a cara. Essa juventude precisa fazer isso. Então tá sendo muito positivo, eu acho. Tá sendo conscientizador. Eu tô gostando muito. Não importa o CEP, todo mundo é povo. Então isso aqui é por todo mundo. É pra você que tá na sua casa, é pros seus filhos, é pros meus filhos, é pro policial, entendeu? A gente tá falando pra eles o que a gente quer. A gente... e a gente não tá sendo ouvido. Então assim, a importância de tá aqui hoje é justamente essa. É mostrar que a gente tá muito insatisfeito com tudo o que... com tudo o que a gente fala e não é ouvido. E é por isso que é importante tá aqui. Pra... pra eles verem. Pra eles verem que não são eles quem mandam. Não são eles. Todo mundo que tava na rua ontem voltou pra casa com a certeza de que, caramba, eu tenho mais poder do que eu pensava, né? O limite do possível era muito... era muito pequeno, né? Pô, é assim que as coisas são, né? É dinheiro que importa mesmo. Políticos, se alguém é eleição, se ele tiver um financiador. Empresas querem o lucro mesmo, né? Tudo isso tava dado. E daí você discuta o que você quer aí em cima disso. E eu acho que o que aconteceu ontem é a ideia de que... Não, a gente rejeita o dado. A gente não quer se limitar pela agenda da imprensa tradicional. A gente não quer se limitar pela agenda da política tradicional. Não são os políticos que vão fazer as mudanças sistêmicas que vai mudar a política. A noção do que é possível fazer mudou. E que isso não tem volta, né? Como eu acredito muito que o que tá acontecendo é uma mudança de lógica, eu acho que o que vai acontecer é que novas estruturas precisam ser criadas. E novas estruturas não são necessariamente os novos partidos. Os manifestantes só vão ficar satisfeitos com a mudança da lógica. Uma mudança da lógica de como se distribui o poder. Uma proposta séria, sistêmica, de longo prazo. Eu acho que a gente não chegou no clímax disso. Pô, é um teste. E o resultado que eu imagino é um equilíbrio novo de força. As pessoas estão numa aposta mesmo. Elas vão pagar pra ver. Elas não vão sair da rua enquanto não receberem algo que elas entendam como satisfatório. E por isso que eu acho que isso não vai acabar tão cedo. A gente não vai pagar pra ver. O que é o que é o Brasil? A gente não vai pagar. Quem é o Brasil? A gente não vai pagar por isso. A gente não vai pagar. A CIDADE NO BRASIL